quadro análise de estilo com emissim, emissim não, emissim, emissim não, emissim bin laden, então primeira imagem aí já pra vocês se deleitarem aí, ver se com emissim bin laden, bom, muito bom, muito bom, deleitem com emissim bin laden aí, rapaziada, o nosso garotão aí passou por uma bela transformação, né, ele era bastante obeso, agora ele tá só gordinho, né, ele conseguiu ter uma reeducação alimentar, eu acho que ele não fez bariátrica, ele foi na raça ali, na dieta e tal, diminuiu bastante realmente, fez alguns procedimentos estéticos no rosto e pô, ele antigamente era bem zoadão assim, né, tipo, visualmente. É, eu acho que o estilo dele fosse largadão mesmo, né, então ele regaçava a sobrancelha, lembra, ele ficava todo, ele queria ficar... Meio estranho, é, meio estranho. Ele faz esquisito. Acho que ele aproveitou, acho que ele aproveitou que ele era meio gordinho e falou, quer saber, então vou fazer um friquezinho aqui, tá ligado, uma pegada mais... Agora ele melhorou bastante ali, não só por questão do peso, mas óbvio, né, diminuindo um pouquinho o peso, ele também melhorou um pouquinho o rosto e tal, ficou com menos, aquele rosto menos redondo, também fez uma bela harmonização facial, acabou que nessa soma agora ele tá aí bem equilibrado, né, não precisa ser magrão ou fortão pra ficar bonito, ele já tá com um corpinho ali que tá gordinho, mas ainda já é mais saudável e tal, e o rosto tá um pouquinho mais magro, ele fez a harmonização e ficou bem legal. Então aqui, não sei se você pegou qual é a região de tempo que você pegou as fotos, mas a gente vai... Eu acho que são mais recentes, né. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora nessa fase que ele tá se cuidando um pouco mais, ele tem essa pegada meio street, né, e tal, mais solta, casual, que a gente vai trocar uma ideia aqui, né, nessa primeira foto a gente já vê aí o que eu tô falando, uma pegada bastante street, bem casual ali, bem solta, uma camisa meio streetwear ali, junto com a bermudinha mais esportiva, eu diria, com uma boa largura, né, ali tá acima do joelho, mas é bem larguinha, e aí um tênis cano alto um pouquinho mais estreito, né, não é aquele tênis cano alto super robusto, com as meias de cano alto ali de cores diferentes. Nesse caso aqui é um estilo legal, óbvio, é um estilo muito básico, então talvez não é uma boa inspiração se você quiser sair pra um rolê assim, ou quiser tá muito bem vestido e sair assim, mas então é uma ótima dica de roupa do dia a dia, que ele tá com uma roupa com uma camisa de cor neutra, num tom que tá super em alta, que é esses tons terrosos. A calça é uma bermuda, é um azul marinho, que também é uma cor neutra, então cor neutra com cor neutra sempre vai se combinar, e embaixo ali ele quis dar esse grauzinho de estilo, onde ele colocou um tênis primeiro meio de cano alto, ou a salapela um pouco mais alta ali, né, não chega a ser talvez um cano alto, mas é um cano levemente mais altinho, vai. E aí ele colocou essa meia com cores aí diferentes, as duas cores, cores neutras, né, o preto e o branco, então também não distoa tanto. Claro, chama atenção e esse era o objetivo dele, junto com o colar colar aí, que chama atenção também, não é um colarzão gigante, mas é um colar ali que chama atenção, dourado, com pingente razoavelmente ali, médio, vamos dizer assim. Então pra mim, tá legal, não tá nada demais, vamos dizer, mas tem esses pontos de estilo como eu sempre falo, muitas vezes você se vestir no básico, colocando alguns pontos de detalhe ali, que vão chamar atenção de maneira individual, quando você colocar um, dois ou três dessas pegadas, acaba que esse todo acaba aumentando muito o patamar do seu estilo, que você tá mesmo sendo básico, é o que aconteceu aqui, apesar de que ainda acha que tá bem basicão o estilo, mas no geral tá ok. Para seguir a nossa segunda imagem, mais uma pegada aí, esse aqui tá bem trapper, né? Trapper? Ele foi uma pegadinha trapper. Sim. É, então, realmente, aqui já pegada bem trapper e você vê que Romo, realmente, muitas vezes a atitude das peças, mesmo sendo básicas, acaba mudando completamente. Se você for pensar aqui, ele tá basicamente com as mesmas peças, que é uma bermuda, com uma camisa levemente oversize e só, nada de muito detalhe. Mas como as peças que ele tá usando mesmo são as mesmas, tem outros detalhes que dão esse grau de atitude, aqui, pra mim, ele já tá numa pegada muito legal. Ele poderia tá num rolê, obviamente, que permitisse bermuda, num bar, em qualquer lugar ali que você queira tá bem vestido, ele tá bem interessante, tá com muita personalidade. Então, dentro dessa pegada street, que é o que ele define como estilo dele, ele tá muito legal. Aqui, essa bermuda, muito legal ali, com uma estampa frontal, o que não é comum, né? Uma escrita na parte ali, frontal da bermuda, quase sempre ela é estampada, ou quando tem algum tipo de escrita, é um escrito lateral, às vezes ali na parte do lado, na parte de trás também, na parte de trás da coxa ali, mas nunca nessa pegada bem na parte de cima ele da cintura, nunca tem, o que chamou a atenção de uma maneira positiva. O corte da bermuda é bem interessante, tava também bastante em alta, que é essa bermuda que continua com a moda aí, com a... Continua com a pegada de estar acima do joelho ali, né? Que é realmente até correta, é uma questão de proporção, então continua com essa proporção mais correta, só que ela tá um pouco mais volumosa, um pouco mais larga, então você vê que não é aquela bermuda estreitinha lá, tem bastante pano sobrando ali nas laterais, o que é bastante positivo, principalmente pra pegar de streetwear, né? Que se aproveita também dessa nova moda que é o volume, que ela já era, essa moda, né? A camisa também meio oversized, aí de novo com uma estampa, e você vê que a estampa, por mais que ela seja chamativa, ela não tem cores que se destacam, não é um carnaval, você vê que toda a roupa dele é preta, né? É escura, com escritas em branco, com alguma coisinha também mais escura ou mais clara com tom de branco, então não é aquele carnaval de cor, mas chama bastante atenção, então uma estampa também, que acaba combinando, entre aspas, com a escrita da bermuda e um boné. Então nesse caso tá bem legal, e aí de quebra ainda ele colocou um tênis também com muita atitude, diferente do outro, que era um tênis um pouquinho mais comum, aqui já é um sneaker um pouco mais robusto e principalmente colorido, já que ele utilizou só cores neutras, é um preto e as escritas, brancas e tal, nas estampas, ele usou no tênis que tá tudo bem, já que ele tá com cores ali mais únicas, uma palheta mais normal, mais neutra, esse tênis colorido não acabou destoando tanto e virou um outro ponto de estilo ali, mesmo com peças mais básicas, pra mim tá bem legal, é um ótimo exemplo de como com as mesmas peças, como a gente viu na foto anterior, com essa você consegue elevar o seu patamar de estilo com algumas coisas, alguns designs, alguns estampos que mudam, já fazem a diferença. Exato. Agora vamos para o nosso terceiro estilo de MC Milani, aqui ele tentou fazer, eu acho que era um festival ou alguma premiação, ele fez ali, ele manteve o estilo dele, mas tentou trazer uma pegadinha um pouco mais arrumada, um pouco mais formal, mas dentro das características ali daquele uso do streetwear, né? Sim. É, então aqui eu acho que deve ter sido a versão mais magra dele, né? Porque ele tá bem, bem chupado aqui, né? Então, porque teve uma época que ele ficou bem magro mesmo, agora eu acho que ele deu uma já uma relaxada, né? É, então aqui tá legal, né? Provavelmente é realmente um evento onde pedir algo mais formal, né? Quando sempre nesses eventos de artistas, por mais que é um evento de gala, vamos dizer assim, eles têm a liberdade ali poética de brisar bastante ou usar bastante. Nesse caso aqui, ele colocou uma calça de afaiataria, né? Com um sneaker branco, um tênis branco ali mais baixo, mais básico, com alguns tons sim cinza também, que ficou bem legal. Essa é uma ótima dica que a gente já dá várias vezes, se você quer colocar um grauzinho de estilo a mais ou quer destacar um pouquinho, não usar ali o todo tradicional porque fica igual a todo mundo, uma boa ideia é você utilizar esse tênis ali que já dá uma casualidade, uma esportividade no seu estilo. E aí você poderia, por exemplo, utilizar ou a camisa normal com paletó, ou por exemplo, colocar uma camisa lisa branca, camiseta lisa branca, sem ser de botão, e aí colocar o paletó, que também aí mescla a camiseta com o tênis, a calça de afaiataria com o paletó, que ainda dá um grau bem legal ali formal. Nesse caso, ele ao invés de fazer isso, ele foi pra uma parada bem mais radical, que foi pegar uma camiseta ali, oversized, que você vê que tá até ali, ó, a manga, né? Tá até o cotovelo, que é uma grande característica da camisa oversized, e ela tá mais larguinha. Parece que ele colocou ali meio pra dentro da calça, ou a camisa é meio curta, mas eu acho que ele colocou pra dentro da calça. E é uma camisa oversized, com escrito rap, com umas paradas bem casuais, bem streetwear ali, com uma estampa bem agressiva, que distoa bastante da pegada de baixo. Num geral, até que acharia interessante se não tivesse a estampa. Então, ele teria esse grau de casualidade, com uma roupa meio oversized, pra dentro da calça e tal, quebrando com uma calça de afaiataria, dentro dessa proposta meio de gala, com essa liberdade poética, ficaria bem interessante. Com a estampa, eu acho que ainda fica legal, mas talvez quebra muito, dá muita casualidade. Talvez ele pudesse usar só mesmo o design oversized com a camisa lisa, pra mim ficaria um pouco mais legal e mais equilibrado pro tipo de evento que ele tá indo. Mas, de qualquer forma, tá interessante, é uma boa dica pra você aí, se você conseguir ou se você gostar, é legal, eu acho que é válido e fica bem, com bastante atitude, pelo menos, né? Exato. Penúltimo. Aqui um estilo um pouco diferente, né? Mantendo uma pegada mais rapper, mais trapper mesmo, mas aqui com algumas referências ali de basquete, né? Parece que ele tá com uma camisa ali bem oversized do Bucks. E aí, o tênis também, eu acho que ele utiliza mais ou menos uma pegadinha mais de sneaker e tal, né? Porque ele tá com algumas correntes e tudo mais. É, aqui realmente é um streetwear bastante esportivo, vamos dizer assim, bastante casual, né? Uma camisa, como você falou do Bucks, aí, oversized também, bem grandona, bem larga, junto ali com uma calça que é meio estranha, né? Porque ela é uma calça, parece que meio de veludo ali, tem um certo brilho na calça, um fio tá meio veludo. Eu acho que é tipo um sintético. Parece aqueles tecidos que quando você passa a mão fica escuro, fica claro, tá ligado? É, então é uma calça com bastante atitude ali, né? Bem diferente, fora do normal ali. E um sneaker de cano alto, só que é um cano alto assim como lá, a primeira foto que a gente mostrou, é um cano alto um pouquinho mais ajustado. Não é aquele cano alto largo, robusto e tal, que o cano é mais fofo, que o pé mesmo fica bem mais largo. Nesse caso aqui, eu até gostei, eu achei bem interessante o estilo. Claro, não é usual esse tipo de calça aqui, você poderia trocar se você não tiver uma calça dessa. Trocar por uma calça preta, jogger, mais larga, ou um moletom mais largo preto, branco também, cinza, como ele utilizou aqui, ficaria legal. A única coisa que eu não gostei muito, que eu acho que estragou um pouquinho o estilo dele, é o tênis. Porque, já que ele é um cano meio alto ali, muito justo, acabou que ficou meio desproporcional, porque ele tá com a camisa largona, a calça mais folgada, e quando chega na boca ali, esse tênis meio que parece que amarra a calça ali e dá uma... É que ele prende ali. É, então, uma desproporção meio estranha. Eu acho que acabou que tirou esse equilíbrio da pegada dele, talvez ele poderia aqui utilizar justamente esses canos altos mais robustos mesmo, mais largões, ficaria melhor. Mas, ainda assim, você vê que, mesmo que as peças são bastante oversized, entra na dica que eu sempre falo, né? Que ou você equilibra de usar algo mais folgado e algo mais normal, pra não ficar super exagerado, ou, se for usar as peças, as duas, oversized, que às vezes não sejam exageradamente oversized. Já que, por mais que essa camisa é bastante larga, acaba que o caimento, como ele é um cara grande também, o caimento ficou bom, ficou na medida, então essa calça também larga não acabou tirando essa proporção de ficar exagerado demais. Então, uma ótima dica pra você também, de quando for fazer essas mesclas, tomar cuidado pra ou não exagerar demais, ou também, num outro caso, você utilizar uma peça super larga e a outra super curta, que também geraria essa desproporção. Então, ou bastante equilibrado, ou escolher uma peça pra ser larga e a outra pra ser normal, não skinny ou super justa, que aí também vai ficar estranho. Exato, e para finalizar, o nosso último estilo aqui, esse aqui é o que eu menos gostei, porque ele mantém essa pegada das correntes e tal, essa pegada mais trapper, bota ali e parece um corta-vento e tudo, mas aí ele coloca com uma calça jeans apertadinha, rasgadona, e eu acho que não combina muito, entendeu? Com o resto, assim. É, realmente aqui foi mesmo uma salada que ele fez, eu realmente não gostei muito também, a calça é super skinny, destroyed, que primeiro aqui não tá tão mais em alta, nem o destroyed, nem o skinny, mas ainda você consegue fazer vários estilos legais com ele, um exemplo aqui foi Afonso Padilha, que a gente mostrou no podcast passado, que ele usa muito destroyed e fica legal, mas aqui ele pegou esse estilo, que já não é tão usual mais, junto com outras peças muito esportivas e meio street também, enfim, ficou meio estranho, ficou meio carnaval demais, então esse estilo de peça, junto com a jaqueta, junto com o tênis, que também é colorido, não só o design, né, tem a cor e tal, junto ainda com o bucket, né, que o bucket head ali, que é o chapéuzinho e tal, eu acho que acabou exagerando demais e passou do ponto, tanto em cor, em mistura, em tipo diferente de peça, então a proposta acabou não casando nenhuma entre elas ali, eu acho que ficou meio estranho. Exato, galera, então esse é o nosso análise de estilo com o nosso MC Bin Laden, bote aí se vocês estão gostando dele no BBB, se vocês estão gostando do estilo apresentado, fale o que vocês não gostaram, o que vocês gostaram, o que vocês usariam, o que vocês usariam, não usariam. Parece que ele tá bem no BBB, né, assim, o pessoal tá por cheiro. Ele é tranquilo, né? Ele é de boa, tá com uma ideia com todo mundo. É, então tá indo bem, já o Rodriguinho... 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 Eu não assisto, eu só vejo... Só corta o Instagram aí... Eu vejo que o Rodriguinho tá perdendo a mão. É, ele tá com uma... Às vezes me parece que ele tá fazendo de propósito, sabe? Você acha? Puta, que parece que ele quis... Eu acho que ele fosse... Pô, pra ficar famosa tem que ser cancelado, então parece que ele foi pra ser cancelado mesmo, pra ele tentar depois surfar o cancelamento. Mas isso aqui são teorias que eu tô... É... Que eu percebi. É uma teoria perigosa pra um cara da carreira dele, ele apostar num cancelamento e reversão no cancelamento, né? Não, porque, porra, hoje um cara... Pô, me desculpa, o cara que tá entrando, fala as coisas que ele fala lá, é muito claramente, tipo, todo mundo já sabe, não tem noção nenhuma. Todo mundo entrou tomando cuidado já nos últimos, sabendo que isso, ele tá entrando, foda-se, falando tudo que ele quer e dane-se. Então, vamos ver.